Bom dia a todos, bem-vindos a mais um episódio do Inescotec Science Bits, um podcast sobre ciência em parceria entre o Inescotec e a Engenharia Rádio. Hoje prepare-se para abrir os cordões à bolsa, sem sair de casa. Se isto lhe parece ter pouca ciência, fique aí para ouvir os convidados neste episódio. São eles Francisco Cruz e Francisco Maia, investigadores do Laboratório de Software Confiável do Inescotec, que nos vêm falar sobre um dos temas mais quentes dos últimos anos, as criptomoedas. Sejam bem-vindos, Francisco. Como estão? Obrigado. Isto hoje vai ser um pouco complicado, temos dois Franciscos. Acho que é a primeira vez que no episódio do Science Suite temos dois entrevistados com o mesmo nome. Mas facilita, facilita, que há sempre um que responde, não é? Exato. Vamos ver, vamos ver e testar até. A minha primeira questão vai para o Francisco Cruz e vale um milhão de bitcoins. Francisco, está preparado? Sim, claro. A questão é, as moedas digitais vieram para ficar ou estão sobrevalorizadas? Olá, bom dia, primeiro. Bem, as moedas digitais vieram para ficar, isso sem dúvida alguma. Agora, não sabemos ainda qual será o sistema ou sistemas de moedas digital que vão ficar mais prevalentes no mundo. Existem tantos fatores em jogo que é muito difícil conseguirmos prever. No entanto, uma coisa é certa. A tecnologia atual precisa ainda de muito desenvolvimento e esse processo vai ser bastante interessante de acompanhar. Mas isto obriga-nos, espalhar, a recuar um pouco à questão básica. O que é que são criptomoedas? Bem, as criptomoedas são, na verdade, moedas digitais. Ou seja, não têm qualquer tipo de materialização física e cuja existência e a transação é feita baseada num conjunto de primativas criptográficas. Existem, no entanto, muitos diferentes tipos de criptomoedas e cada uma assenta em diferentes tecnologias e objetivos completamente diferentes. A primeira moeda digital que foi baseada nesta tecnologia e que teve alguma projeção e ainda tem alguma projeção mundial foi precisamente a Bitcoin. O objetivo desta moeda é tornar a gestão e a transação de dinheiro completamente independente de governos, bancos ou quaisquer instituições intermediárias. No entanto, o desenho desta moeda aspirava a transações instantâneas, diretas entre pessoas e sem limitação de fronteiras. Estamos, então, a falar de um mercado livre e descentralizado. Mas, Francisco Maia, será que as pessoas querem mesmo ter essa responsabilidade? Pois, essa é uma pergunta também muito interessante. De facto, a descentralização que estes sistemas dão, dão um imenso poder ao indivíduo, que agora deixa de depender, como o Francisco tinha dito, de qualquer terceiro, sejam eles bancos ou instituições financeiras, para receber ou efetuar transações monetárias. Claro que, inversamente, deixa também de ter tudo o que é positivo nos sistemas de mediação. É perdida a conveniência e quaisquer seguranças que estes sistemas nos dão. Passa a ser a inteira responsabilidade do indivíduo da gestão dos seus fundos. Claramente, é um sistema que, quer dizer, nem a oito nem a oitenta. Demoramos séculos a montar sistemas bancários e, apesar de todas as falhas que lhes podemos apontar, é verdade que os criamos para a nossa conveniência, em muitos aspectos. Portanto, há aqui um compromisso a considerar, sem dúvida. E, na resposta do Francisco Maia, percebemos que o mundo das criptomoedas é bastante complexo, que tem uma forte componente social. No entanto, aquilo que vos apaixona é a tecnologia que suporta e que impulsionou o mundo das moedas digitais. Portanto, a minha questão é, Francisco Cruz, o que é e o que não é? O blockchain. Sim, é verdade. Bem, se calhar, começando um bocadinho mais pelo princípio, um dos problemas fundamentais que nós temos em ciências da computação é o acordo distribuído, ou seja, como fazer com que diferentes máquinas, que são independentes entre si, cheguem a um acordo sobre um dado valor, sobre uma decisão, etc. Para simplificar, vamos pensar diretamente neste exemplo do sistema de uma moeda digital. Bem, neste sistema, então, existe um registro, todas as transações efetuadas ao longo de todos os tempos. Ou seja, na prática, este registro diz quem tem que moeda e que quantidade tem dessa mesma moeda. Portanto, se um utilizador A quiser fazer uma transação, por exemplo, para um utilizador B, tem de escrever neste registro a transação a efetuar. Depois, registar o seu valor e, no final, assinar essa mesma transação. Ora, a forma de todos chegarem a um acordo sobre se esta transação será válida e possa ser escrita, não é, por exemplo, se o A transfere para o B mais moeda do que aquela que possui, é, no caso das criptomoedas, oferecidas por esta tecnologia chamada blockchain. Portanto, tendo o acordo distribuído, um problema clássico, e que já existe há muitos, muitos anos, existem muitas diferentes soluções na literatura e o próprio conceito blockchain não é propriamente recente. Portanto, podemos pensar na blockchain como uma escrita na pedra que é completamente imutável e que não pode ser adulterada nem apagada em qualquer altura do tempo. Não sendo um conceito novo, como o Francisco acabou de dizer, algo aconteceu diferente recentemente com um paper revolucionário de Satoshi Nakamoto. Um recluso, um grão-americano, o próprio governo americano ou um ator russo? Francisco Maia, quem é que era, afinal, Satoshi e como é que vai o despoltar e até mesmo abanar este novo mercado? É verdade, ou seja, em 2008 é publicado um artigo da autoria deste Satoshi Nakamoto que, na verdade, ninguém sabe quem é. Pode ser um indivíduo, pode ser um conjunto de pessoas, e existem tantas teorias à volta desta personagem que suspeitamos que mesmo que apareça o verdadeiro Satoshi, continuará a haver dúvidas. O que é certo é que nesse artigo é proposto um sistema que é composto de múltiplas peças, a maioria delas já existentes até, mas que nunca tinham sido alinhadas daquela maneira e que permite resolver aquele problema que o Francisco estava a descrever do acordo distribuído com uma solução para grande escala. Ou seja, os protocolos originais tinham dificuldade em resolver o acordo distribuído para milhares e milhões de utilizadores. Ora, este desenho de Satoshi Nakamoto para este objetivo específico da moeda digital, neste caso o bitcoin, permite esta escala. Portanto, isto é revolucionário. Claro que há aqui um compromisso, que é a energia que é gasta neste processo. Muito sucintamente, como é que este sistema resolve este problema? Basicamente é lançado na rede um problema computacional, um puzzle computacional, que demora em média 10 minutos a ser resolvido. E a resolução do puzzle dá direito a quem o resolver de escrever na tal pedra e mutável. Portanto, como a solução do puzzle é difícil de conseguir e apenas uma pessoa a cada 10 minutos tem a elevada probabilidade de conseguir resolver, o controle de acesso a este registro passa a ser feito automaticamente. A integridade do registro é assegurada porque este registro é público e pode ser verificado por todos. Daí a descentralização. Como existe um incentivo monetário à resolução do puzzle, ou seja, quem ganhar a resolução do puzzle não só pode escrever na pedra, como ganha bitcoin, há sempre participantes a manter o registro ativo. É de facto um desenho muito interessante, mesmo com todas as limitações que são conhecidas como desperdício de energia para a resolução do puzzle. Outro facto interessante é que a dificuldade de resolução desse puzzle vai aumentar no longo de um tempo, de forma que estes 10 minutos se mantenham constantes, mesmo com o evoluir do poder computacional. E o Francisco falou aqui de um benefício monetário. Na prática, Francisco Cruz, qual o valor destas moedas? Por exemplo, posso ir ao restaurante e trocar criptomoedas por comida? Bem, o valor destas moedas é definido em mercado livre, ou seja, qualquer pessoa pode comprar e vender a criptomoedas a um determinado preço de uma moeda fiat, ou seja, uma moeda física, quer seja euros, dólares, etc. Portanto, e esse valor que está disposto a pagar pela bitcoin ou por qualquer moeda digital vai influenciar completamente e diretamente o mercado. Por exemplo, há cerca de 5 anos, o valor da bitcoin era de apenas 200 euros, ou melhor, 200 dólares. Mas com o crescente interesse mundial na moeda e na própria tecnologia, a procura aumentou muitíssimo. E como a oferta da moeda é limitada desde o início, ou seja, o número de moedas máximo de bitcoin que podem ser criadas é limitada, ou seja, não é ilimitada, isso significou que um aumento astronómico do valor da bitcoin, dada o aumento astronómico também da procura. E atingimos um máximo de 19 mil dólares nos finais de 2017. Ou seja, em cerca de 2 anos tivemos um incremento no valor de 9.500%, o que é absolutamente incrível. Mas após este pico, não é? Houve uma conselhização global que talvez a bitcoin e a blockchain não pudessem resolver todos os problemas do mundo, como se estava a pensar até então. Portanto, e com esta diminuição do entusiasmo, e consequentemente da própria procura, assistimos a uma desvalorização progressiva da moeda para cerca de, atualmente, metade desse valor do pico, ou seja, cerca de 10 mil dólares. Claro que esta volatilidade faz com que, na prática, estas moedas digitais não sejam vistas bem como meio de pagamento, mas mais como um instrumento de investimento. No entanto, e respondendo agora diretamente à pergunta, sim, há bastantes lugares do mundo em que já aceitam pagamentos diretamente sem bitcoin ou outras moedas digitais. Mas, e há sempre um mas, não é? Neste momento não têm assim tanta procura por causa dessa mesma volatilidade do valor das moedas. E é precisamente por essa razão que estão a surgir agora um novo tipo de moedas, a que nós chamamos e que se chamam stable coins, porque o seu valor é exato, é constante, ou seja, mantém-se o mesmo valor, independentemente da flutuação do mercado, e assim podem ser usadas diretamente com uma moeda física, normal. E quando falamos em moedas, mesmo que digitais, falamos também de carteiras, as tais wallets, usando o termo em inglês. A Curruptive, um projeto que conta com o vosso trabalho, propõe uma carteira de passports, que, como disseram, é o que permite que se realize uma transação. Mas esta carteira é um pouco diferente, não é assim? E vem responder a muitas inseguranças e medos que existem à volta deste mercado. Sim, esse é o nosso principal objetivo. Porque uma das premissas destas moedas digitais é, de facto, dar o controle do dinheiro de volta às pessoas, e sem ter que depender de terceiros. Mas isso implica, mais uma vez, que as pessoas, elas próprias, tenham que guardar e agir o seu dinheiro. E isso tem que ser feito de uma forma segura. Na verdade, a interação com todos estes sistemas depende de um armazenamento seguro, de uma chave privada. Esta chave privada é aquilo que permite a um utilizador movimentar os seus fundos digitais. Sem ela, não há forma de aceder a estes fundos. De um modo muito simplificado, mas verdadeiro, podemos afirmar mesmo que esta chave privada representa os fundos de um utilizador. Ora, a dificuldade em guardar, de forma segura e, ao mesmo tempo, acessível, um pedaço de informação digital é, naturalmente, um desafio muito interessante. Sabemos disso com os nossos passwords, com tudo o que é dados digitais. Quando se guarda esta chave, guarda-se na tal wallet. Mas note-se que a dificuldade de guardar qualquer coisa digital é de tal forma difícil, grande, que, neste momento, a maneira mais segura de o fazer são maneiras que recorrem a dispositivos físicos ou a materialização de chave. Uma coisa que é completamente impensável no século XXI. Portanto, foi neste contexto que nós desenhámos a Curruptive, que é esta carteira móvel digital para moedas digitais, cujo objetivo é aliar a máxima segurança na gestão e armazenamento à conveniência de poder aceder à chave em qualquer lugar e em qualquer altura. Em termos tecnológicos, para conseguirmos isto e a tecnologia que nos permitiu conseguir uma patente nos Estados Unidos, é um algoritmo de distribuição de confiança. Ou seja, nós, em vez de tentarmos confiar num terceiro único, tentamos transformar a chave em múltiplos dados de informação e estes pedaços de informação são guardados em locais físicos, online, mas independentes. Portanto, podemos pensar nisso em armazenamento de nuvem independente. Só o utilizador é que tem simultâneo acesso a estes locais, a estas nuvens diferentes. E pode reconstruir no seu telefone, no seu dispositivo, a chave e assinar uma transação. Portanto, movimentar os seus fundos. Após a utilização, que é momentânea, temporária, num dispositivo concreto e num momento concreto do tempo da chave para uma transação, essa chave é novamente destruída, deixa de existir um dispositivo. Assim, mesmo que o utilizador tenha o azar de perder o telefone ou de alguém o roubar, a chave, de facto, não está lá. E, por isso, consegue-se um excelente equilíbrio entre a segurança do desenho e a conveniência de, com o telefone, com acesso às nuvens, eu conseguir movimentar o meu dinheiro a qualquer altura e a qualquer hora. Esta aplicação vai estar disponível no início do mês de julho nas plataformas iOS e Android. Portanto, fechamos aqui com a chave de ouro, a Keyruptive, é um spin-off do InescTech e o seu lançamento para breve deixa-nos muito felizes. Portanto, muito obrigada aos dois. Este episódio deixa-nos a todos um bocadinho mais ricos. Numa altura em que parecia que estávamos prestes a voltar ao tempo do dinheiro embaixo do colchão, a tecnologia veio dar provas do seu potencial impacto na sociedade e economia, mas também gerou muitas questões novas. Hoje o Francisco Cruz e o Francisco Maia deram resposta a muitas delas e a Keyruptive irá com certeza mitigar outras quantas, procurando essencialmente oferecer segurança aos seus utilizadores. Eu vou ser em casa obrigada por nos ouvir hoje em português. Estaremos juntos em breve para mais uma conversa profunda sobre ciência e tecnologia. Até lá, muito obrigada. InesTech e Engenharia Rádio presentes InesTech Science Bit, a monthly signature dedicated to decode science and technology trends. InesTech Science Bits, decoding science bit by bit. inesTech Science Bit. InesTech e Engenharia Rádio e Engenharia Rádio